Eu não sou contra o matrimônio, mas para tal, devemos escolher da melhor maneira. O matrimônio é coisa séria, mas se aí escolhe a formar. O que acontece, bom resultado não dá. E existem muitos loucos por aí, por causa do matrimônio. Há outros que são falsidos, por causa da má escola. E há outros que andam pelos bares, tentando esquecer, por escolherem desta maneira. E há outros que andam por aí, tentando esquecer, por escolherem desta maneira. Porque ela é que é bem lindinha, porque ela é quem estuda mais. Ela é de boa família, com ela vou me casar. Porque ela é que é o mais charmoso, porque ela é quem grifa mais. Ela é de boa família... O que é 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 Ong kento ya sompa kazeye salakowe. Maza ma deka, teka pipa. Madjama lamba, lamba pipa wo. Zaya komba, komba pipa wo. Omona kizolele dia kapwe he. Osomba, osomba, kutiniko, 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 kala wazayawe, kala wazayawe. Osomba, osomba, kutiniko, kutiniko, kala wazayawe. Osomba, osomba, kutiniko, 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 osomba, osomba, kala wazayawe. Kutiniko, kutiniko. Kutiniko. Kutiniko, 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 kutiniko. Kutiniko, 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 kutiniko. Má, 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 má Dona Yogi, Dona Yogi, Dona Yogi Ai, ai, ai Koso mba, koso mba Kutiniko, kutiniko, kutiniko Kala wazaya we, kala wazaya we Koso mba, kothiniko, kutiniko, kutiniko